Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Serão assinados daqui a pouco no Palácio Planalto mais quatro contratos de concessão de aeroportos. E é pra lá que a gente vai ao vivo conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz os detalhes pra gente. Oi, João Pedro. Leandro, exatamente. O presidente Michel Temer vai participar daqui a pouco desse anúncio da implementação do programa de concessões de aeroportos. É uma cerimônia que começa daqui a pouco aqui no Palácio Planalto. Como você falou, Leandro, vão ser assinados os contratos de concessão dos quatro aeroportos que foram leiloados em março deste ano. Os aeroportos de Salvador e de Fortaleza, também de Florianópolis e de Porto Alegre. Esses terminais, esses aeroportos, eles foram arrematados nesse leilão que ocorreu em março por operadoras que têm experiência na operação de grandes aeroportos mundo afora. Eles foram arrematados por um valor global de cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais e vão ser operados por essas concessionárias por um período de 25 a 30 anos. Essas operadoras, elas devem fazer investimentos aí da ordem de 6 bilhões de reais durante esse período de concessão. Investimentos, por exemplo, na construção e ampliação de terminais de passageiros, melhoria nas pistas de pouso e de decolagens, ampliação do pátio das aeronaves, também ampliação de estacionamentos, entre outras melhorias na infraestrutura desses terminais. Só para situar, esses quatro terminais somados, eles tiveram um movimento de mais de 24 milhões de passageiros em 2016. Esse evento, então, esse ato que começa daqui a pouco, está marcado para as 11 horas da manhã, portanto deve começar daqui a pouco, marca o início da operação desses aeroportos pelas concessionárias por esse período que eu falei de 25 a 30 anos. Então, é o início de um período de transição. Essa administração vai ter um período de transição de três meses em que a Infraero também vai participar da administração antes de as concessionárias assumirem aí completamente a operação desses aeroportos. Essa cerimônia, como eu falei, está marcada para as 11 horas da manhã, deve começar daqui a pouco, muita gente já chegou, a movimentação é grande e vai ser transmitida ao vivo essa cerimônia aqui na TVNBR. Leandro, é com você. Está ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E olha, começa hoje o pagamento do abono salarial referente ao ano base 2016. Os valores variam de R$ 79 a R$ 937 e vão ser pagos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos em julho. Tem direito ao abono trabalhador inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalhou formalmente por 30 dias em 2016 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. E para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode ir a uma agência da Caixa, consultar a página do banco na internet ou ainda ligar para o 0800-729-0001. Vamos falar agora das contas inativas do FGTS. Quem comprovar que não pode comparecer a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro tem agora até o dia 31 de dezembro de 2018 para retirar o dinheiro. Mas atenção, os demais trabalhadores têm até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho, para fazer o saque. Faltam poucos dias. O prazo final para o saque das contas inativas do FGTS termina na próxima segunda-feira, 31 de julho. A orientação da Caixa Econômica Federal é procurar qualquer agência do banco, mesmo se o beneficiário tiver alguma inconsistência cadastral. A mais comum é o patrão não ter dado baixa na carteira de trabalho do empregado no caso de desligamento do serviço. Somente se ele comparecer até a Caixa, até o dia 31 de julho, é que nós poderemos processar os acertos e na sequência, nos dias seguintes, nós efetuarmos os pagamentos devidos àquele trabalhador. Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos um documento de identificação e a carteira de trabalho ou um documento que comprove a rescisão do contrato trabalhista. Para valores até R$ 1.500, o saque pode ser feito no autoatendimento apenas com a senha do cartão cidadão. Entre R$ 1.500 e R$ 3.000, o saque também pode ser feito no Caixa Eletrônico, lotéricas e correspondentes bancários. Mas, além da senha, é necessário estar com o cartão cidadão. Já para além de R$ 3.000, os recursos só podem ser sacados nas agências da Caixa. Tem direito aos saques quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. O calendário de pagamentos começou em março e se encerra agora no fim de julho para quem faz aniversário em dezembro e para aqueles que não sacaram nas etapas anteriores. De acordo com a Caixa, o prazo não vai ser prorrogado. O último balanço da Caixa Econômica Federal, divulgado neste mês, indica que mais de 25 milhões de trabalhadores sacaram cerca de R$ 43 bilhões das contas inativas do FGTS. Mas ainda faltam 5 milhões de trabalhadores que têm direito a sacar R$ 800 milhões. Os valores não sacados até 31 de julho voltam para a conta vinculada ao FGTS. Caso isso ocorra, a lei permite o saque em circunstâncias específicas, como, por exemplo, aposentadoria, doenças graves, entre elas câncer e HIV e AIDS, demissão sem justa causa e para compra ou abatimento de prestações da casa própria. Outra dica da Caixa para quem ainda não realizou os saques das contas inativas é prestar atenção no horário de funcionamento dos bancos na próxima segunda-feira, quando se encerra o prazo. Nós temos o horário de finalizar esses pagamentos, o horário tradicional bancário. Em algumas cidades termina às 16 horas, tem localidades que terminam às 15 horas. Então, nós alertamos o trabalhador também para seguir esses horários. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho